Fala galera, beleza? Aqui é o Dilber, vou continuar com o nosso gameplay de Nair Automata, no último episódio a gente parou aqui, então bora. A gente tá alterando aqui entre a 2 e o 9S, o 9S tá bem louco, quer destruir tudo, então bora. Tem um baúzão bem aqui escondido, ó. Pegamos, power up parte L. Cara, isso aqui é pra upar o pod, mano. Esse item é muito bom, quase eu deixo passar, hein. Pessoal, top demais esse jogo, mano. Vamos lá. Que isso, hacking? De novo? Ih, a gente já entrou com o corpo inteiro, droga. Ataque do inimigo detectado. O inimigo tá tentando hackear a gente. Pessoal, é o seguinte, quem tá hackeando aqui é o pod, tá? Não é a A2, A2 não é hacking igual o 9S. Acho que aqui vai ter uma luta pesada, hein. Quem é você, Númer? Eu posso te martirar a 2. Caramba, mano, que droga. Que droga, velho. Foi criado um grupo secreto pra testar o projeto Yoha. Não entendi se foi a A2 que tava nesse grupo. Ó, mano, tá treta aqui, hein. Deixa eu juntar. Daqui a pouco eu uso o Wave e arrebento todo mundo. É que chato, hein, mano. Tomei um golpe. Quando eu mato elas eu não recupero vida. Você tá obstinada pelos androids, não está? Você não pode nos matar. Caramba, esses bichos tão tacando, dando tiro, velho. Ai, caramba, levei um golpe, não. Esquivei. Vai ficar infinito aqui, hein. Deixa eu dar uma carregada no Wave. Vai pegar todo mundo de uma vez aqui. Pronto. Já era. Tem algumas que não morreram, velho. Utiliza a lógica, a função, pra formular fraquezas. Explode o tal. Tá causando delay nos processamentos. O que que isso significa? Não destrua o inimigo. Ah, entendi. Ele falou pra não destruir os inimigos. Quer que fica um tempo com bastante inimigo. Pra ele conseguir fazer um processamento ali da melhor estratégia. Tá, então não pode destruir. Tá. Deixa aí juntar inimigo. Tomara que eu não morra. Olha. Saturação de dados de 30%. Tô tendo que deixar mais. Caramba, mano. Tá bizarro, velho. Tem bastante inimigo, hein. Consciência e saturação 60%. Acho que tem que chegar até 100%. Esperar aparecer mais inimigos. Vai, pode. Vai logo, mano. O negócio aqui tá sinistro, velho. Ah, tô louco pra carregar um wave aqui. Pra matar todo mundo que tá perto. Vai, vai. O inimigo sim tem evolução pra lógica. Me acertou. Que droga. Pirei minha vida. Tá bom, hein. Pode. Acho que já foi, hein. Já deu o que tinha que dar, certo? Agora sim, ó, pessoal. Apareceu. Consciência 90%. Falta 10% só. Nós somos muitos e você é só um. Nós somos infinitos e você é finita. Os androids. Os androids. É alguma coisa que tá controlando aí os androids, velho. Pirei minha vida. Não dá pra acertar ela. Consciência e saturação 100%. O que parou? Parou de atacar a gente. Aí, ó, beleza. O inimigo tava tentando hackear a gente. O pod falou. Para de destruir ele que eu vou... Dá um jeito aqui. Que louco, velho. Tá falando que a 2 é perigosa e precisa matar a 2. Pelo que eu entendi, é isso. Ah, mudou o rosto? Que da hora, velho. Parece o boneco assassino Chucky, velho. Ah, tá. Elas vão se enfrentar. Uma consciência tá em conflito com a outra. Estão se matando ali todas, velho. Deixa elas ali se matarem. Tem duas ali que tem três que estão vivas. E aí, eu mato elas. Deixa elas se matarem primeiro. Ela tá apontando pra gente. No fim vai sobrar só uma. A gente derrota a última. E agora? Vai me atacar? Ah, tá. Só uma consciência que vai ficar no fim. Já era? Hackeamos? Acho que era isso, Hacking. Eu acho que era isso, cara. Saímos. Estamos subindo aqui a plataforma. Unity Date has been updated. A gente pegou mais dados de inimigo, então dá pra levar pra aquele carinha naquela missão. E agora? Tá subindo aqui. Ah, de novo Gigantowski, velho. Começar a dar tiro nele. Vamos usar o Wave. Ela é forte. Vamos lá. Caramba, tanto de tiro, velho. Ah, passou seco. Nós somos... Caramba. Perar minha vida. Dá um pó de level 3 nele. Aí, vamos lá. Um, dois, três. Beleza. Tomei um golpe. Remperei minha vida. Acertando só o olhinho dele aqui, ó. Quem é que tá soltando os bagulho do lado? É ele? Tem inimigo de lado, velho. Vamos acertar os inimigos? Matei um. Tem mais do outro lado? Não. Parece tal... Que o inimigo tem memórias passadas. Derrubei, sem vergonha. Bicho safado, velho. Olha o 9S, mano. Coitado do 9S, tá bem doidão. Isso. Acho que essa parte aqui é mais de boa, né? É nada. Os bichos vão recuperar minha vida. Quantos itens de cura eu tenho? Tenho bastante. 70, mas tem uns 60 a 70. Olha o monstrão aí que a dor estava lutando. É ele mesmo. Vamos jogar aqui uns mísseis nele. Trocar o pod, jogar mais míssel. E trocar o pod, jogar mais míssel. Read to gun. Cadê o pod A? Ser um deus, ser um deus. Caramba, levei um golpe dele ali, mano. A2 de novo. Vou usar o wave. Não era essa, era o wave, mano. Scanner wave. Dá pra usar o wave 2? Não, se dá pra usar o wave 1. Tem problema. Tirei metade da vida de todo mundo? Tinha uns caras com escudo, eu não tirei, mas beleza. 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 Nossa, arrebentei ele, mano. Já era, morreu. Tem uns pitoquinhos ali voando. Um já foi. Cara, se a gente tivesse um level baixo, velho, a gente ia passar outro sufoco aqui, mano. Tudo bem que essa parte aqui não é fácil, não. Leisada nele ali. Broke circuito obtido. Esquivadinha. Falou, foi seco. Medicine, machine head. Beleza. Tá treta aqui, hein, pessoal. O negócio tá louco, velho. Esquivei. Olha, tô levando golpe, mano. Pô, nunca tinha visto esse inimigo não, velho. O bicho parece uma aranha, mano. Weep on attack mais 4. Na NS, continua na treta aqui com o monstrão. Vamos usar de novo todos os que a gente tem? Usar os mísseis. Mísseis de novo. E mísseis de novo. Já era, morreu? Mísseis vezes 3, cara. Ah, pra mim esse é o melhor. Tem que matar os amiguinhos dele aqui, eu acho, primeiro. Pronto. Míssel. Mais míssel. E mais míssel. Nossa, que arrebento, velho. De novo. Vou carregar o wave. Cancelei. O que que tá acontecendo? Não é esse não. Wave. Sabia que havia mais inimigos. Caracas, os bichos têm... Carregar o wave de novo aqui. Vamos ver se consigo tirar os escudos. Jeta no level 3. Taca aqui, ó. Isso. Isso. A música, top demais. Hijack, boost 4. Beleza. Então, level 50, velho. E tá no 63 já. Na NS de novo. Usar de novo o que a gente tem aqui, ó. Ainda tá carregando a nossa skill. Cara, esse tiro aqui é um dos melhores que tem, hein. Carregou. Deixa eu matar os pitoquinhos aqui, que eu já ataco o chefão. Pronto, chefones. Míssel. Mais míssel, chefones. Pegou só um pouquinho desse. E mais míssel, chefones. Já era? Derrotamos? Caramba, que treta, mano. Agora tem esses bichos doidos aqui. Já era. Estourei um. Não consegui acertar daqui. Tá defendendo, parece, velho. Ah, não. Tá acertando. É que não é fácil acertar ali, não. Matei outro. Mais um estouro. Tem três. Vai que vai. Matei mais um. Tem um ali que tá doidão. Já era. O chefão voltou, mano. O chefones voltou, meu filho. Caracas, que corte sinistro, velho. Matar ele primeiro. Quando a vida dele ali sumir. Aí eu derroto os amiguinhos dele. Já era? Ah, é só derrotar ele. Na NS de novo. Mudou o modo. Ó o Wave. Caramba, o bicho tem umas lanças sinistras ali, velho. Ele tá ali pelas costas. O que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa que vai me lascar. Quer ver? Ah, ele soltou o míssil, mas eu estourei todos. Esquivei. Nós somos máquinas, vocês são androides. Escapei duas vezes. Consigo usar o 1. Consigo. Esquivei, meu filho. Já era. Me acertou. Se eu ficar esperto aqui, dá pra morrer aqui, hein. Aí, ó. O que ele vai fazer? Fugiu de novo? Mano, a gente tá subindo, cara. Tá subindo muito. Pentar o resto dele aqui. Ah, pelo que eu tô vendo, são dois, pessoal. Não é um, não. O 9S tá com um e a 2 tá com outro. Porque nem ia dar tempo dele vir pra cá. Ou é o mesmo? Cara, eu acho que é o mesmo, véi. Aqui ele vai se lascar, ó. Não falei? De novo. Já era. Já estourei ele, já. Ali é mais fácil. Misturir esses bichos feios aqui. Um já foi. Outro já foi. Beleza. Tá no restinho da vida. Vou recuperar a minha vida. Da hora, mano. A 2 aqui, ó. Não tá deixando... Não tá deixando de graça, não, o negócio. Caraca, os bichos estão me atacando igual um maluco, véi. Diário estourei todos. Falta 3. Ah, não adianta. Se estoura, aparece mais, véi. Vai soltar meus mísseis. Míssel, míssel, míssel. Isso, mais um. Mais um. Rajada de míssel louco. Cadê ele? Voltou pra cá? Vamos matar ele logo? Já era? Mais um pouquinho só. Tá bem no finalzinho da vida mesmo. Sai pra lá, jacaré. Vai pra lá, rapaz. Já era, ó. Bem... Quase, véio. Mano, se o bicho acerta as garras nela, caixão, hein? Saiu o núcleo. São dois, não falei que são dois? Um já foi. Derrotamos os dois? Não, vai pra outro level. Tá, começou a treta. Olha que bicho sinistro, véio. Que bicho sinistro, mano. Tirar minha vida. Mudou? A gente foi pro 9S do nada. Wave não tira quase nada. Mudou. A2. Muito louco, pessoal, o jogo. Sem palavras, cara. A gente tá num level bom aqui, mano. Caracas, que bicho apelão, véio. Caracas, meu, véio. A2 de novo. Já era, destruímos ele? Nossa, que louco. Cortou ali no meio. Podo. Já era, estouramos os dois. Ih, agora sobrou, hein? E agora? E agora? O que fazer, cara? A2. Nada mais importa. A humanidade está extinta. O servidor na lua foi inventado para nós androids. Ele falou a verdade pra ela. Comandante, eu, 2B. Coitado, o 9S ficou bem loucão. Da hora, hein, mano? Tá, se eu tiver que matar alguém, cara, aqui vai ser osso, hein? Caramba, véio. Que droga, véio. Ele foi hackeado, parece. Ixi, mano. Vamos ter que lutar. Vamos lá. Eu vou matar, faça a sua escolha. Eu vou lutar com a 2. Eu vou matar o 9S, cara. Certeza? Sim. É, o 9S tá louco, véio. Por isso que ele vai morrer. Por isso que ele vai morrer. Caramba, mano. Ele usou habilidade, véio. Vai tentar hackear a gente, safado. Ah, pessoal. Não quero perder essa luta, não. De jeito nenhum. Entrou na gente. Caramba, mano. A gente escapou. Que inferno, véio. Matar ele rápido, eu não vou acabar me lascando aqui. Isso sim. Usar o wave. Usar tudo que a gente tem, porque senão vai dar ruim. Hackeou a gente de novo, safado. Destruiu o núcleo dele. Que safado, véio. Acertei um monte de golpe nele. Vai pra lá. Hackeou a gente de novo. Ele vai se lascar se ficar hackeando a gente. Aí, ó. Já era, matei. Destruir ele, mano. É o seguinte. A2 não tem nada. Cortou o braço. Pode, hackeia ele agora. Hackeamos. Ela não quer matar ele. Vamos lá, hackeia ele. Que ele tá com vírus, mano. Repara os circuitos lógicos do 9S. Core data do 9S tá gravado. A probabilidade de apagar, tá com vírus. A probabilidade de apagar é baixa. Vamos lá. Que treta aqui, véio. É pra cima ou pra baixo? Aqui é labiríntico bagulho, mano. Eu tô subindo, hein, pessoal. Tem uns dados ali, ó. Deve ser aqui em cima. Caramba, mano. Que treta, véio. Achamos o núcleo. Tinha uma marca em volta de mim. Parecia que tinha alguma coisa me mirando. Mano, a bichinha corre, hein. A mulherzinha corre aqui demais, véio. Caramba, mano. Mó triste esse jogo, hein, pessoal. Ó o corpo dele. Guerra nunca acaba bem, né, cara? Sempre alguém sai perdendo. O que ela vai fazer? Vai matar ele? Podo, tome conta do 9S. E você? Tem alguma coisa que eu preciso fazer, vai. O que que ela fez, cara? Ela pegou. Chegou no núcleo dele. Acho que ela vai se matar, hein. Ela vai se matar ou vai terminar alguma coisa, cara? Me desculpe. Ah, ela destruiu tudo, mano. Ela destruiu o núcleo do bagulho, véio. Ela destruiu tudo. Não me desculpe. Não me desculpe. Agora eu vou. Já destruiu tudo. Aí, zeramos o jogo de novo, hein. Louco demais, hein, pessoal. Será que foi mesmo? Foi. Boa. Pessoal, então finalizamos o jogo aqui. Agora sim, fechou. Com a 2, com o 9S e com a 2B. Então vou ficando por aqui. Se inscreve no canal pra dar aquela força. E valeu, falou, fui. Tchau, tchau.